Aviso importante pra você, que quer desbravar o fantástico mundo da renda variável. É possível que você tenha experiências inusitadas, como as ações que se unem, ou então as ações que se multiplicam. Mas não tema, porque eu tô aqui pra te ajudar. E nessa trilha de ações, você vai dar mais alguns passos pra saber tudo sobre dois eventos corporativos, o grupamento e o desdobramento. Eu vou começar explicando o que é um grupamento de ações, também conhecido como Implit. Isso acontece quando uma empresa agrupa um número X de ações e decide que esse novo grupo, a partir desse momento, agora vai ser uma única ação. Com isso, a empresa diminui o número de ações que ela tem no mercado e aumenta proporcionalmente o preço de cada uma delas, mas sem mexer no capital social da companhia e, principalmente, no valor do patrimônio investido. Esse continua sendo o mesmo. Pra visualizar melhor, pensa no seguinte. Você tem 300 ações, valendo R$1 cada. De um negócio que anunciou um grupamento com uma proporção de 15 para 1. Se você tinha 300 ações antes desse processo, depois você vai ter 20 ações, custando agora R$15 cada uma delas. Mas por que uma empresa decide pelo grupamento? Normalmente isso é feito com uma ação que tem um valor muito baixo de mercado. É uma tentativa de controlar a volatilidade do papel, que é a variação do preço. Como você já deve imaginar, também existe o processo inverso, que é o desdobramento ou split, que significa separar ou dividir. Assim como no caso anterior, quando rola um desdobramento, o patrimônio do investidor e o capital social da empresa não mudam. Da mesma forma que um bolo não fica menor quando ele é partido ao meio. Normalmente o desdobramento é feito quando o valor da ação tá muito alto e os chefões querem tornar mais acessível aquela ação pra melhorar a liquidez do papel e aumentar o número de operações. Pegando o exemplo que eu dei antes, mas agora pensando no desdobramento. Se você tinha uma ação que o valor dela era R$1.000 e ela vai ser desdobrada em 5, então agora você tem 5 ações que valem R$200 cada uma. Dividir uma ação e diminuir o valor da unidade não só torna esse investimento mais acessível, como inclusive pode aumentar o interesse pelo ativo valorizando esse papel. Ó, e uma dica. Da próxima vez que você notar que o valor de uma ação aumentou ou diminuiu muito, verifica se o que rolou não foi na verdade um desdobramento ou um grupamento. Aprender esses conceitos é importante não só porque te dá um insight sobre o que passa na cabeça dos executivos, mas também é essencial saber na hora de analisar as suas ações pra sua carteira na Rico. Porque você já abriu a sua conta na Rico, né? Não? Então acessa o site e resolve isso agora. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal e também compartilha com aquela pessoa que precisa saber disso. E me conta também nos comentários quais são as suas dúvidas sobre o mundo dos investimentos. Já sabe, se você quer viver infinitamente, bora investir aqui na Rico. Aqui é o seu perfil. Até a próxima e tchau!